Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui quem tá falando é o apicultor Leandro Petty. Sejam todos bem-vindos ao canal. A gente vai fazer a limpeza aqui, ó. Vamos cortar aqui. Vamos dar uma verificada em todas as caixas aqui. E vamos fazer a troca de algumas caixas que tá precisando trocar. Aí, ó. Lá tá o maridão. Já começou na foice, ó. Já tá limpando aí, maridão? Aí, ó. Tá difícil? Tá difícil? Terminamos a limpeza aqui do apiário, ó. Ela estava calma aí, hein? Começou a revortar, né, maridão? Tá. Aí nós usou fumaça. Usar fumaça e colocar roupa. Usou fumaça. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou aqui a limpeza do apiário. Aí, ó. Limpeza tá feita. Já fizemos a limpeza aqui, ó. Tá. Até lá no fundo. Aqui. Limpinho à frente, ó. Eu chamo limpo à frente. Maridão tá controlando elas ali na fumaça. Tá lá. E tá aí, ó. Agora a gente vai fazer a revisão aqui. Trocar uns fardos. É. Alimentar elas. E vamos que vamos. Olha lá. Estamos fazendo a troca de caixa. Ó, maridão. Tá cheio de abelha, hein, maridão? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí que eu vou dar uma chapa. Olha. Que beleza. Olha, ó. Olha que enxame. Não tá? Não tirar aqui, ó. Andou quebrando a espada, mas já restaurou ele. Show de bolinho. Né, maridão? Não tem. Agora vamos terminar o serviço aqui, que o tempo não tá ajudando muito. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mais um trabalho E amanhã nós voltamos para terminar Vamos carigar, Validão? Vamos carigar um pouco Vai que eu deixei Validão Me dá nas caixas aqui Dá uma olhada Dá as caixas Dá as caixas Dá as caixas Dá as caixas Vamos lá. 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 Oh, cheio de mel. Vamos lá. 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 Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.